Olá, a presidenta Dilma Rousseff foi a Minas Gerais acompanhar a situação dos municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. A presidenta fez um sobrevoo nas regiões afetadas, em áreas de risco e em localidades alagadas, especialmente nos municípios localizados no Vale do Rio Doce e na parte leste do estado. Depois de se reunir com autoridades locais, Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Acompanhe. O que eu quero dizer para vocês é que nós, do governo federal, e também eu tenho certeza do governo do estado, estamos todos extremamente preocupados com esse processo de enchentes e deslizamentos que está acontecendo nos estados brasileiros, notadamente em dois, que é o caso de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nós temos tido todo um conjunto de ações para que isso diminua. Então, basicamente, são três tipos de ação. A primeira ação é aquela que reconhece, primeiro, que é muito difícil você impedir que chova, ou seja, é impossível. Mas você pode conviver com a chuva e mais do que isso, você pode ter rações no sentido de impedir, qual é o objetivo principal, que haja mortes. É isso que nós queremos impedir, que haja mortes. E aí, é importante todos os mecanismos de alerta, quais sejam os pluviômetros e os radares, e o mapeamento de risco de todos os municípios, não todos os municípios do Brasil, imediatamente, mas começando como nós começamos, por aqueles que são mais graves e que tiveram um histórico de chuvas ou deslizamentos. É isso que faz o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento, Alerta e Prevenção de Desastres Nacional, que fica lá em Cachoeira Paulista e que integra todo o sistema de radar do Brasil e utiliza o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O que nós queremos com isso, em conjunto com os governos do Estado, e aqui no caso, em conjunto com o governador Anastasia. Nós queremos avisar a população quando vai ter aquele evento. Muitas vezes nós conseguimos, muitas vezes ainda nós não conseguimos, mas vamos lutar para conseguir. Nós estamos nesse esforço para conseguir. Junto com isso, nós queremos evitar mortes. Então, quando há um desastre natural, a primeira coisa é que a gente age para resgatar as pessoas, para impedir que morram, para quando elas estão isoladas, para o exército que tem toda uma expertise nisso, ir com a aeronáutica, ir lá e pegar as pessoas. O piloto do helicóptero que eu voei estava lá no Espírito Santo, estava dizendo que ele resgatou inúmeras pessoas nesses últimos dias. Então, a defesa civil do governador e a defesa civil nacional tem de estar atuando junto. O governador me deu uma notícia fantástica. Aqui, todos os municípios têm... A maioria é a defesa civil. É, a maioria dos municípios tem defesa civil municipal. Bom, segunda questão, algumas coisas da segunda ação podem ser paralelas à primeira, é reconstruir. Num lado, é salvar, por exemplo, nós distribuímos kit de medicamento, kit de limpeza, né? Kit, além do kit de limpeza, também o kit de cama, mesa e banho. Ou seja, a pessoa tem de ter lençol, fronha, cobertor, né? Quando ela está desabrigada. E a gente distribui também, né? Kit de medicamentos, com aquele hipoclorito que é para limpar a água. Essa ação, ela é simultânea com a outra e, ao mesmo tempo, você reconstrói pontes, etc. Mas a reconstrução mesmo, você tem de esperar parar a chuva. A reconstrução pesada, construir casas pelo Minha Casa Minha Vida, ou construir pontes pelo DENIT, em parceria com o governo do Estado, nós temos de esperar. Porque se eu começar a construir uma ponte, vem a chuva e levar tudo, não tem sentido. E a terceira ação, que é muito importante, é a ação de prevenção. É aquelas obras de contenção de cheias, de que a gente reforça impostas e a de drenagem. E também, como muito bem lembrou o governador para mim, né? Aqui no Rio Doce, né, governador, tem um problema de assoreamento. Foi a dragagem que o Rio diminuiu de profundidade. Então, nós vamos ter de fazer tudo isso simultaneamente. Eu vejo uma grande parceria entre nós e um espírito de cooperação, que tem de imperar nessas horas. Nessas horas, nós temos de esquecer que temos divergência política, ou que somos de partidos distintos, ou, enfim, que um torce para um clube de futebol, outro torce para outro clube de futebol. Nós temos de atuar como um organismo salvando a população. Para isso, eu fui eleita, ele foi eleita, a prefeita foi eleita, os prefeitos foram eleitos. E eu queria dizer para vocês que tem uma coisa também muito importante, coisa que eu esqueci de falar. O cartão. O cartão. O cartão é o seguinte. Com as experiências passadas, nós descobrimos que na urgência e na emergência, não dá para você ficar liberando, através de todos os processos burocráticos, que é um inferno. Não dá certo. Então, criamos o cartão, um cartão chamado cartão desastre de desastre. O que ele faz? Assim que a prefeitura decretou estado de calamidade ou de emergência, ela recebe esse cartão. E ela pode fazer pequenos gastos, como assim, arrumar a ponte ali que está isolando um bairro e que caiu. Enfim, ela pode tomar medidas, providenciar água, contratar limpeza de rua, enfim, fazer essas coisas fundamentais. E esse cartão é um cartão que nós utilizamos para superar justamente a questão da burocracia. E, finalmente, eu queria falar uma outra coisa para vocês. Hoje, foi o último leilão de estradas do ano, a 0,40, que sai daqui. Toda mineira. Toda mineira, uma estrada mineira. Foi a estrada que teve mais concorrentes. Foram oito empresas. Ganhou em Vepar com um deságio de mais de 60%. E uma tarifa de 3, se eu não me engano, 1,89. Agora, é uma notícia fundamental, eu acho, para Minas e para o Brasil. E veja que coincidência eu estar aqui, justamente, em Minas Gerais, no dia do leilão. Eu queria agradecer a vocês a atenção. E queria falar o seguinte. Pode ser duas perguntas, e de preferência, sobre o assunto? Ninguém me pergunte sobre... A derrota do Atlético. Essa pergunta eu não aceito. Eu também não. Essa pergunta eu vou achar que é provocação. Presidente, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a liberação de investimentos para as churras? Aqui tem um montante total também, que é o que você fala. Como, querida? Liberação de recursos para a recuperação de investimentos para as churras? Vai depender do cartão, vai depender do cartão, desculpa. Minha querida, a gente dá o cartão e o prefeito vai... A gente controla o que o prefeito vai gastar, porque o cartão registra. Então, o prefeito não pode falar que está gastando para a recuperação e gastar para outra coisa. Em princípio, ele não tem limite. Em princípio, agora ele está controlado. Nós estamos lá de olho nele. Até porque é uma exigência da legislação. Dinheiro público é dinheiro público. Não é ilimitado e sem fundo. Todos os que decretarem emergência e estado, ou seja, que estão em estado de calamidade. Eles estão em emergência e estado de calamidade e sofreram com a chuva. O município que não teve isso não tem direito. Sinto muito. Sinto muito. Agora, é importante também, eu vou reiterar isso, tem fiscalização. Nós vamos liberando aos poucos. Tem extrema fiscalização. E é uma fiscalização que é muito forte, porque é eletrônica. A hora que ele comprar, ele comprou, nós vimos o que ele comprou. Ele pagou, nós vimos o que ele pagou. Online. É online, é como qualquer cartão de crédito. O município apresentou seu estado de emergência? Está liberado. Está liberado. Tá, gente. Eu fui lá em Virginópolis, né? Virgolândia. Virgolândia. É perto de Virginópolis. É perto de Virginópolis. Eu confundo porque Virgo e Virgem é a mesma coisa. É uma origem. Olha, eu achei muito, muito impactante. Porque você vê que a cidade sofreu um trauma. Um trauma provocado por uma quantidade imensa de água. E você vê isso na quantidade de lama que fica. Agora, é importante sinalizar o seguinte. Você imagina uma cidade encalhada ali, encaixada ali, assim, num vale que é, assim, encaixada profundamente na vertical. Então, a cidade fica lá no fundo. Né? É uma sorte lá não ter um rio passando caudaloso por perto. Porque, se não, seria muito parecido com o problema que eu vi na Serra do Rio de Janeiro. Que era justamente isso. Um vale, assim, encaixado. A cidade de Teresópolis, Petrópolis e Norte do Burgo no meio. Virgolândia é igualzinho. Igualzinho. Só que Virgolândia tem menos população e não tem um rio passando no meio da cidade, que eu olhei bem. E, eu quero dizer para vocês, uma coisa que me preocupou muito, mas, graças a Deus, não tem muitas cidades assim, que é a cidade que está perto de montanhas, de granito, com uma quantidade de terra e floresta ou mato pequena, mas substantiva. Eu vi, por exemplo, estava contando com o governador, lá em Santa Catarina, um morro, uma montanha, sem uma pessoa em cima, com a mata intacta, intacta. Que a água veio, infiltrou, infiltrou e levou, como se fosse um barbeador, uma parte do morro inteirinho. Ele ficou pedra. E o resto era floresta. Então, quero dizer para vocês, prevenir é isso. Primeiro, não morar, não pode fazer uma cidade numa situação dessas. Mas nós fizemos. Nós, ao longo da nossa história, dos nossos 500 anos, nós fizemos na beira de rio. Porque é muito melhor morar na beira do rio. Agora, nós vamos ter que tomar medidas, impedir que as consequências dos nossos atos gerem desastres do tipo que tem gerado no Brasil. Obrigado, Abilgente. Beijo a cada um de vocês. E não falem do atlético. Gente, os ministros vão continuar aqui para dar mais detalhes. Vocês precisam. Feliz ano novo, Brasil. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff após sobrevoar áreas atingidas por fortes chuvas no estado de Minas Gerais. A presidenta falou sobre o que o governo federal vem fazendo na prevenção de desastres. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto